A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Então ce vai ter o bem bom mas dá o que o Miguel quer Se não der cê tem que dar da uma bengala na bengala tá ah deixou e vai voltar para ele de mel tem cor alguma coisa assim Como é que é озde malandro Só pedir uma bengala tô pergunta no cavalo né eu tava… daquela eu gostava muito eu tive que… só uma coisa que Kont whatever meu perdido deixa a bengala aonde tem um lugar especifico deixa pro tatar la pode deixar quando venha pra camisa Você entrega pra Miguel, próxima prosa que você tiver comigo, você me dá. Tá, trato feito então. E toma cuidado que o Miguel gosta de Galiga, eu falei né. Mas vai casar agora? Eu vou casar, né, a gente tem um trato né, vou ter que conversar com a minha também né, não é assim. É, faz sentido né, para com essa risada aí. Porque, porque sabe como é que é né, Chão, ela conheceu, teve uma prosa comigo, você lembra? Lembro, lembro, foi lá na Lapa eu acho, foi? Foi, foi na Lapa, foi na Lapa, saudade de ir lá em Branco, tem que fazer uma festa lá em Branco, tem que fazer uma festa lá em Branco. Me chama que eu vou. Então Chão, o trato tá feito né? Trato tá feito. Se não fazer cajador, o que que vai acontecer? Eu vou pegar você por trás. Se o moço tá de praje errada né? Tô brincando, o trato é esse, o trato é esse. Eu vou deixar ele com aquele moço ali ó. Tô brincando, tô brincando. Mas trato feito, aperta meu irmão, trato feito então. Fechado, tranquilo, beleza, isso mesmo. Vixe, vai voltar em Lua de Mel, não vai? Vai voltar em Lua de Mel, não vai? O maior pergunta, você fala que tá da malandragem, por que que você deixa a gente casar? Moço. Só pra entender. Entenda uma coisa, todos nós que nascemos, nós temos o nosso trilho da vida. Aham. Tem o momento que você nasce, tem o momento da putaria que é onde o Miguel vem. Só que vai ter um momento pra não acontecer igual com aquele moço. Envocou comigo hein? Ficar igual ele, entende moço? Uhum. Quem quer morrer? Você quer morrer sozinho? Você quer morrer sozinho? Eu não. Não, eu não. Quem quer? Você quer chegar no seu velão e não tem ninguém pra carregar um caixão pra você? Tem que ter família né ó. Tem que fazer a segunda família né? Nem mais. Já demorou pra entender essas coisas, mas eu aprendi com o grande lá de cima. Uhum. A gente tem nosso prosiado lá no ensinamento. Não entende? Eu entendi por que meu cavalo eu vi ele chofrendo um tempo atrás, porque aí não tinha ninguém. Entendeu seu moço? Entendi. E eu com a minha espelha também não posso fazer tudo ali. Eu sigo. Só que ele precisa as vezes de uma nega, de uma branca, que ele gosta muito né? Ah é ó. Mas tem a hora de ter o famiador, entende moço? Mas o senhor consegue resolver isso daí com ele aí? Qual desse moço aqui? É esse moço aqui. Ele tem que querer entendeu moço? Eu não posso chegar e fazer se a pessoa não quer entende? Nós espírito a gente não trabalha dessa forma. Mas o cabaré ajuda aí ó. Você vai casar? Você? Pretendo, mas não agora. E o Leo? Esse aí não. Ih ó já demorou. Tá até gaguejando. Ele tá um pouco admirado. Ele tá um pouco admirado. Ele tá um pouco admirado. Moço. Eu não vou falar não que eu mudei. Tem que deixar aí porque é na boca né? Branco. Oi. Não esquece o que eu te falei não tá? Tá. Só deixar. Mas se ela te pedir ajuda você tem que ajudar você sabe né? Tem isso aí. Foi obrigação. Uhum. Porque aquele povo lá daquele jeito só comeu. Mas obrigado pela prova viu seu véi. Pela prova já tá. Espero que minha mão de novo aqui gostei do senhor. Eu achei nada. Nem uma garapa. Quanta gente que empurrejou comigo ó. Não faz né? Ó vou fazer um agrado então pro senhor. Chegar na minha casa lá. Do lado tá tá. Posso colocar uma cervejinha pro senhor lá? Se não colocar. Ah não não. Mas aí é. Pé com ele aqui ó. Eu não. Você sabe o que que é isso aqui né? É a mesma coisa dele aqui. Eu não tá louco. Tá com os problemas filho? Não. Tem um escritório bom ali pra acordar até de fundo ó. Tá com os problemas Bololo? Não. Tá não? Tá tudo tranquilo? Tudo de óbvio aí. Cuidado hein Clonin. Não. Mas o meu é simples. É colocar uma cervejinha lá. Qual que tem marca aí ó. Mais caro? Mais barata? Gente. O que que você acha que o Miguel merece? Ah mais cara óbvio né. Ah melhor. Ah melhor. Vai pedindo pra rico né. Então tem problema. Boa. Canário mais barato. Quem é rico tem que fazer Bira. Legal vai subir mas não esquece. E eu gosto de uma galega. Esse é o malandro. Obrigado malandro por sua presença. Malandro malandro. Perigo meu irmão. E essa nega aí mexeu com meu coração. Malandro eu vou subir lá na favela. Fala com o marido dela. Que eu me apaixonei por ela Malandro eu posso até correr perigo Mas se eu descer eu morro A derrubar desse corpo Oi, malandro Salve, malandragem! Mestre Xixão, pode ir atuar no coseto Esse malandro aí, só pra você dar uma descarregada boa Ô, você é um pilantra, né cara? Quer dizer outra coisa? Cara, Miguel tá querendo minha namorada A sua dúvida Isso aí é com ele, eu não tenho nada que sumir É, né? Me chamou de pinto murcho Ih, murcho, cara É, murchão, tá ali, ó Fala até comigo, eu tô olhando o pinto dos outros É, tá estranho, tem, né? Tá andando muito com o sapogogira, né? Magia sexual é magia sexual Ele trabalha, porque não sai, ele trabalha diretamente com o rei do cabaré Que é indultrina, ele é o rei do cabaré Então essa área aí, eles... Na área sexual, eles... Mas eu tô devendo agora uma bengala É, ele sumiu com a bengala dele Não, não, pai, eu tenho que dar pra ele É meu, eu fiz... Ah, aquele aí que não lembra, né, velho Eu falo como se ele... Mas você se trata de quê? Se ele desse um salzinho a mais ali na minha relação É, mas ele tem que casar É, ele tem que casar O Miguel falou pra você casar O Miguel, pra casar, tem certeza Tá gravado isso aí, se eu quero, né? Aqui, mas também, quantos anos com a mulher? Dez, né? Dez anos, porra Mas ele pediu o quê nesse negócio de casar? Então, eu tenho que casar, ou... Se eu não casar, aí, né? A Carol vai ser dele, segundo ele Esse é o trato Que isso, velho? E aí troca, tipo assim, casou, aí ele vai me dar uma... Sabe, um... Entendeu? O que é? O que é? O que é? Não sei, velho, esse daqui do Miguel você não fez Caso de família Mas ele explicou, né, pô? Ele explicou Ele disse que tem, ó Tem várias partes Tem aqui É, só Putaria Tem o... As facas As facas Mas ele deixou bem claro que ele gosta de galega, então Ah, tá desgraçado Ou compra bengala ou canse mulher Mas é alguma coisa, eu não tenho nada contra Mas, eu gosto das morenas, né O Miguel já tem a preferência dele Então toma cuidado, hein Vou pegar a bengala então E casar, tá? E casar E eu tenho outra coisa, ô... Tenho que colocar uma cervejinha pra ele pra chegar lá Eu falei que eu ia dar uma grana Mas ninguém, nem eu trouxe, mano Ele vai cobrar essa dívida Não, mas já me cobrou, quebrou também Não, mas eu também, porque... Qual que ele gosta? Qual que ele gosta? Não adianta, porque se eu comprar a mais cara Talvez a mais cara ele não goste Ah, pro Amalã a gente dá brama, né? Não, que eu sirvo ele, que ele curte Ele nunca vai ficar no fundo Haneke, mano De verdade, toda semana Ah, beleza Fechou esse aí Não, é, isso aí, mano Isso aí, é o que eu falo pra todo mundo Não precisa dar o mais caro, o mais bonito É porque ele olhou e falou assim O que você acha que eu mereço? Aí é contigo, entendeu? Então, eu acho que ele merece a mais cara, né? Isso, então vai, vai O que você sentiu no coração? O Jonas ainda deu uma ajudada, né? É mais cara, quem tem dinheiro tem que gastar Sai fora, né? É uma prosperidade, tem que dar prosperidade Você sabe que eu conheço um monte de gente do Rio, né? Você vai casar agora, né? Vou falar pra cobrar o triplo agora, né? Tem dinheiro, né? Tem dinheiro, né? Beleza, então Quem cuida de Exu direitinho, olha lá Mostra, olha lá Olha lá Olha lá O cara tá cada vez mais rico, né, mano? Aí, ó Só fazer os pactos E trabalhar um pouquinho também, né? Vamos cuidar desse negócio de fazer trato, cumprir É, tem companheiro Você não cumprir Não, eu vou cumprir, pô Você acha mesmo? Eu não estou no cara que cumpre as coisas E ele fala que igual a de Galega Chega em casa, tá meio estranho Rapaziada, clica no botão de gostei Se inscreve no canal Tem o canal do Jornal também Você tá com o canal também, ô Shogun? Já que você tá aí Não, mas tô desanimado Mas tá lá, Shogun Mas tem o canal do Jornal Não se inscreva Muito axé, obrigadão, hein, gente Não se inscreva É uma técnica, a galera vai se inscrever Ah, é? Não se inscreva no canal do Messi e Jornal É isso aí, falou Muito axé